E o governo brasileiro condenou os ataques contra civis na escalada do conflito entre israelenses e palestinos. Em nota, o presidente Lula pediu a retomada imediata das negociações para garantir a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo de forma pacífica com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados. O assessor especial da presidência, Yeishan Celeste Asomorim, disse que o ataque do Hamas não se justifica, mas que ele vem depois de anos de tratamento discriminatório e violências. Caio, começo com você. A posição do governo logo após o ataque do Hamas a Israel foi acertada. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Eduardo Cardoso. Boa noite à nossa audiência. E já começar consignando toda a nossa solidariedade aos nossos irmãos judeus, as famílias das vítimas desse ataque bárbaro, reputado por muitos com razão, como o segundo atentado terrorista mais grave da nossa história, só rivalizando realmente com o 11 de setembro. Claro que a posição do governo brasileiro é equivocada. Não basta condenar o terrorismo, há que se condenar os terroristas, identificando-os. Aliás, a falsa equivalência tem prevalecido na política externa brasileira. Assim como no caso do conflito entre Rússia e Ucrânia, em que claramente há um agressor e um Estado agredido, e o Brasil trata-os de forma equânime, também, dessa vez, fala-se aí entre dois lados que supostamente seriam equivalentes. Sendo que, de um lado, você tem um Estado democrático e, do outro, você tem uma organização terrorista. É claro que, e aqui eu estou lendo manchetes da imprensa nacional, aqui especialmente a Gazeta do Povo, aspas, Considerada organização terrorista, Hamas parabenizou Lula por eleição em 2022. Na época, Bazin Naim, membro do buro político do Hamas, chamou Lula de lutador pela liberdade. E considerou a sua eleição uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino, pois ele é conhecido por seu forte e contínuo apoio aos palestinos em todos os fóruns internacionais. Que orgulho para a nação brasileira ter seu presidente elogiado por um líder de organização terrorista que ataca um aliado do Brasil, como fez agora. Mas não é só isso. A gente tem que olhar essas questões do ponto de vista político. Por que o governo brasileiro se recusa a nomear o Hamas e condenar o Hamas? Será por causa do apoio do Irã? O Irã que recentemente foi convidado a entrar nos BRICS? O Irã, o país contra o qual o governo brasileiro, à época, tanto quanto Lula como Dilma Rousseff, se recusou a escrever uma carta condenando o apedrejamento de mulheres? O que será que está por trás desse silêncio da esquerda brasileira? Para quem tiver dúvida, leio aqui uma manchete do Globo, de maio de 2011. A ativista iraniana Minahadi se reúne com ministros em Brasília. Não foi recebida pela presidência da República. Diga o que ela, vejam o que ela disse. Acho que esse governo não aceita isso, o apedrejamento de mulheres. Há uma diferença, na minha opinião, entre os dois governos. A presidente Dilma, pelo menos, já disse que o apedrejamento é uma barbárie. E isso é muito importante. E difere do posicionamento do presidente Lula, declarou referindo-se ao fato de Dilma ter condenado o apedrejamento, durante uma entrevista para o jornal Washington Post. Em julho de 2010, ao ser perguntado sobre a condenação ao apedrejamento, Lula disse que não interferiria no assunto de outro país, aspas, por o atual presidente da República. É preciso ter cuidado, porque as pessoas têm leis, as pessoas têm regras. Se começarem a desobedecer as leis delas para atender ao pedido dos presidentes, vira uma avacalhação. Portanto, Lula tem um histórico de condescendência com governos violentos que estão alinhados ao Irã. E não espanta, para quem conhece um pouco da nossa história recente, essa posição aí, no mínimo, questionável, de não fazer uma defesa pública da democracia israelense e não fazer um endosso ao combate ao grupo terrorista Hamas. Eduardo Cardoso, o governo acertou no posicionamento? Muito boa noite. Boa noite, boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Acertou, sim. Eu tenho aqui em mãos a nota que o governo brasileiro expediu. E é muito claro, já no primeiro parágrafo, a condenação que o governo brasileiro faz a esse ato absurdo que foi praticado em relação ao povo de Israel. E aqui eu manifesto também, como fez o Caio, a minha total solidariedade. É inaceitável o ataque que foi feito à população civil em Israel. Inaceitável. E diria mais, injustificável. Por mais que nós possamos verificar situações que tenham propiciado o clima que hoje se vive na faixa de Gaza, é injustificável que se ataque à população civil, é injustificável que se sequestrem pessoas. Portanto, vai aqui a minha solidariedade sincera e fraterna ao povo de Israel. Situações desse tipo não se justificam e não podem acontecer. E isso está dito, claramente, na nota do governo brasileiro, que fala da condenação a estes bombardeios e expressa a condolência e solidariedade ao povo de Israel. O que é importante ter claro são duas questões que não podem passar desapercebidas. O Brasil, historicamente, só chama de terrorista quem a ONU reconhece como terrorista. Essa, por exemplo, é uma posição que a própria Noruega tem em relação ao Hamas. Quando, por exemplo, a ONU passou a chamar o Al-Qaeda de grupo terrorista, o governo brasileiro chama ele terrorista. Isso é uma maneira que você tem de enfrentar globalmente situações sem que você acabe tendo posturas geopolíticas determinadas e de avaliação específica do ponto de vista de cada país em relação ao que é terrorista e o que não é terrorista. Ou seja, o Brasil, nenhum governo brasileiro, inclusive de Jair Bolsonaro, mudou esta posição. Jair Bolsonaro chegou a verbalizar algumas vezes que o Hamas era terrorista, mas não mudou a posição oficial do Brasil. Então, portanto, esta posição que está expressa na nota em que não se refere à expressão terrorista se prende a esta posição. Só considerar como terrorista quem, efetivamente, é chamado como tal penal. No mais, esta nota é clara. Ela, primeiro, recrimina. Segundo, chama a autocontenção dos dois lados. Ou seja, Israel foi agredido, foi violentado, foi. E merece nossa solidariedade por isto. Todavia, na ação que vai se seguir, é necessário se autoconter. Nada justifica o extermínio em massa também de palestinos, como nada justificou, efetivamente, o ataque feito a Israel. Ou seja, nós temos que ter comedimento. A posição do Brasil sempre foi a de propor a convivência pacífica dos dois povos com dois países autônomos e independentes, o palestino e o Israel. Isto é uma posição absolutamente sensata que está expressa nessa nota de defesa da paz, especialmente vinda de um país que hoje preside o Conselho de Segurança da ONU e que, portanto, precisa dialogar para tentar fazer com que as grandes potências se sensibilizem para que tenhamos a paz no mundo. Me atemoriza uma situação. Extremismo alimenta e retroalimenta extremismo. O que aconteceu ao longo de 50 anos na faixa de Gaza, e particularmente as ações que foram capitaneadas pelo atual primeiro ministro israelense, Netanyahu, eu sempre engajo para falar o nome dele, viu? Mas é o Bibi, o Netanyahu, é efetivamente inominável. Ou seja, a ONU já detectou violações aos direitos humanos ali. É uma população de 2 milhões de pessoas que vive sem o mínimo de possibilidade de viver, transformando a faixa de Gaza em um campo aberto de concentração. Ou seja, isso é inaceitável. Estas posturas inaceitáveis de violação aos direitos humanos alimentaram um injustificável extremismo desse ataque. E eu temo que esse injustificável extremismo desse ataque alimente um extermínio em massa pelo poderoso exército de Israel de população inocente, de população civil. Então, portanto, é necessário que os líderes mundiais parem um pouquinho com as suas preocupações geopolíticas e tentem construir uma paz nesse momento, um cessar-fogo, uma autocontenção, para que nós possamos resolver e equacionar esse problema que se arrasta e parece insolúvel através dos tempos. Agora, Zé, o Brasil como presidente do Conselho de Segurança da ONU vai se destacar como um país mediador do conflito? Veja, tem que tentar fazer isso. É o nosso papel, é a nossa vocação histórica e estando na posição privilegiada de presidente do Conselho de Segurança da ONU, tem que convocar, como a nota diz, vai convocar uma reunião extraordinária do Conselho, vai ter que conversar com os dois lados, vai ter que conversar com as principais potências, tentando sensibilizá-las a evitar que mais sangue seja derramado, ou seja, evitar que barbaridades se sucedam reciprocamente. Nós temos que parar com isso. A paz é o que interessa. Portanto, tentar-se pacificar uma situação difícil de ser pacificada, em que palestinos convivam com os judeus, em que eu tenha situações de respeito ao Estado palestino, de direitos humanos assegurados palestinos, da mesma forma que eu reconheço o povo de Israel a possibilidade de ter o seu Estado democrático, efetivamente, acho que é o grande caminho que nós precisamos ter e o Brasil pode ser uma força auxiliar importante na construção desse processo. Oxalá tenha isso. Ora, Caio, na ONU, o Brasil vai conseguir uma posição de destaque nessa mediação? O mais difícil na história toda, Leandro, é que é muito difícil você dialogar com alguém que não aceita a sua existência. A história da solução de dois Estados, que é advogada por 10, em cada 10 pessoas, certo? Essa solução, ela já foi proposta infinitas vezes. Desculpa aborrecer aqui o nosso espectador com um breve histórico, mas é importante falar isso. Olha, Império Otomano, derrotado na Primeira Guerra Mundial, vem à Inglaterra, assume aqueles territórios, certo? Em 1936 tem a primeira revolta árabe, certo? Dos árabes contra os seus vizinhos judeus e também contra os ingleses. É formada uma comissão, a Peel Commission, que chega a essa mesma conclusão. Isso em 1976. Falaram o seguinte, olha, precisa ter dois Estados aqui. Na época, foi proposta uma partilha em que 80% do território em disputa ficava com palestinos, 20% com judeus. Judeus aceitaram, palestinos não. Em 1947, os ingleses consultam a ONU. De novo, chega-se a essa mesma conclusão. Judeus aceitam e árabes não. Jordânia, Egito, Líbano, Síria, Iraque atacam Israel. Inclusive, eu já vi as marcas dessa guerra nas paredes de Jerusalém. Em 1967, todo mundo conhece a famosa Guerra dos Seis Dias. Egito, Síria, Jordânia tentam destruir Israel. E aqui começa a ocupação da faixa de Gaza e da Cisjordânia, como uma proteção, uma área de proteção contra ataques futuros. Nesse mesmo ano, a Liga Árabe se encontra no Sudão e fala os famosos três nãos. Que é o quê? Não a paz com Israel, não ao reconhecimento internacional a Israel, não às negociações a Israel. Não à toa, até o mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, só duas das mais de 20 nações árabes reconheciam o Estado de Israel. Essa é a gravidade da situação. Em 2000, em Camp David, também uma negociação muito famosa, certo? Vai o premier israelense, junto com o líder da autoridade palestina, se não me engano, era o Yasser Arafat, é isso mesmo. E a proposta era o seguinte, 100% da faixa de Gaza para os palestinos, 94% da Cisjordânia e Jerusalém do Leste como capital do Estado palestino. Adivinha o que aconteceu? Israel aceita e a autoridade palestina recusa. Frase do presidente americano Bill Clinton, aspas, Yasser Arafat esteve aqui por 14 dias e tudo o que ele disse foi não. Sabe qual foi a resposta dos palestinos, Leandro? Ataques suicidas em massa, vitimando mais de mil israelenses. Em 2008, houve uma nova tratativa com uma proposta similar e com ainda mais território para os palestinos. Mais uma vez, os israelenses aceitam e a autoridade palestina não. São cinco rejeições de uma solução de duplo Estado. E vocês sabem por quê? Porque o problema da Palestina não são os territórios ocupados por Israel. O problema desses fanáticos, desses terroristas, é que eles não aceitam a existência de Israel. E por isso que é absurdo ver o presidente da República do Brasil se recusando a chamar as coisas pelo que elas são. E só para constar, Israel deixou a faixa de Gaza unilateralmente em 2005. O que fizeram as autoridades palestinas? Ao invés de fazer aquele território prosperar? Não. Transformaram aquilo numa trincheira de guerra, num ponto base do terrorismo internacional, do qual foi lançado, inclusive, com apoio de países com os quais o Brasil, infelizmente, está se aliando, e aqui eu me refiro especificamente ao Irã, com apoio disso para fazer atos covardes, como que a gente viu agora. Então, assim, a solução de dois estados é defendida por qualquer pessoa sensata, menos pelos terroristas responsáveis por esses ataques. Ora, Caio, a CNN apurou que após a negativa da Rússia e China em assinar um documento de repúdio ao conflito, o governo brasileiro estuda um novo texto, mas com críticas genéricas, sem uma defesa enfática de Israel. Esse é o momento de críticas genéricas? Óbvio que não, óbvio que não, Leandro. Esse é o momento dos defensores da democracia, dos defensores da liberdade se manifestarem. Essa é aquela hora em que você coloca questões políticas de lado e você defende o que é precioso para a humanidade. Isso é sem precedente, gente. A gente está falando de uma guerra operada na lógica do terror absoluto. A gente está falando do sequestro de crianças, do sequestro de idosos, do sequestro de mulheres. Houve um episódio em Israel em que um combatente israelense, apenas um, que ficou preso de 2005 até 2010, foi trocado por 1.027 presos terroristas palestinos. E adivinhem só, muitas das lideranças atuais do Hamas estão entre as pessoas que Israel decidiu libertar em nome de uma vida. Da liberdade de uma vida. Na verdade. Então, assim, é muito triste o que acontece lá. E quando a gente vê as potências totalitárias do mundo, Irã, certo? Então, uma autocracia religiosa. China. A gente vê Rússia. Todos eles se recusando a condenar o Hamas. E a gente vê o Brasil se aliando com esse tipo de posicionamento. Aliás, o Zé falou que a ONU não reconhece o Hamas como uma entidade terrorista. Ora, a ONU é formada por mais de uma centena de países. Grande parte deles alinhados com China e Rússia. O que vai nos interessar é quem considera o Hamas terrorista. A União Europeia considera o Hamas terrorista. Reino Unido considera o Hamas terrorista. Estados Unidos da América também. Ou seja, as democracias ocidentais condenam essas práticas. E não é um país autoritário. Em sua esmagadora maioria, Zé. Em sua esmagadora maioria. Então, eu acho lamentável o tom do governo. Especialmente lamentável o tom do presidente da República. Especialmente considerando que a sua eleição foi muito elogiada por essas lideranças terroristas. Ele teria que ver a público e mostrar que ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Que ele repudia o endosso do Hamas à sua eleição. Que ele não quer ter nada a ver com isso. Pelo contrário. Ele fica traçando uma falsa equivalência da mesma forma como ele fez com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mostrando que ele é vassalo de interesses outros. Outros. Que não a manutenção da democracia e da liberdade no mundo. Zé, mesma pergunta. Esse é o momento de uma defesa pouco enfática a Israel. Após a negativa de China e Rússia em assinar um documento conjunto? Eu estou lendo na nota brasileira uma defesa enfática de Israel. E perdão. Ele está aqui claramente. Só lê a nota. O repúdio ao que aconteceu. E mais. Eu achei paradoxal a posição que o Caio aqui expressa dizendo, primeiro, que qualquer pessoa sensata defende os dois estados. Mas que a posição do Brasil está equivocada. Pois a defesa dos dois estados está na nota do governo brasileiro. Caio está aqui. Foi isso que eu critiquei no exame. Não, mas você falou que qualquer pessoa sensata defende isso. Textualmente. Aqui, o governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois estados. Com Palestina e Israel, com o governo de paz e segurança. E não condena o Hamas, Zé. Condenou no primeiro parágrafo. Está aqui. O governo brasileiro condena a série bombardeios. Acha o Hamas aí. Ah, você queria que constasse a palavra Hamas. Eu e vários especialistas em diplomatas. Então, você não. E os diplomatas vão equivocar. Porque se eu tivesse colocado Hamas como terrorista aqui, eu estaria infringido a posição histórica do Itamaraty. Que eu quero te explicar. Que, inclusive, o governo Jair Bolsonaro, que você defende, também expressava. Me desculpe. É um critério de política internacional. Só vamos chamar de terrorista quem a ONU reconhece. Ponto. Ora, onde está o equívoco do governo Lula, do governo Fernando Henrique, do governo Jair Bolsonaro? Não está. É uma posição diplomática. E, como tal, tem que ser respeitada. E mais, se eu pretendo mediar um conflito, e o presidente Lula é vassalo, sim. Vassalo de um interesse. O interesse de construir a paz. Se eu pretendo construir a paz e não incentivar a guerra, porque extremismo gera extremismo, ódio gera ódio, eu tenho que, pura e simplesmente, abrir o diálogo. E esse diálogo tem que ser aberto, inclusive, pelo Brasil, que não é uma grande hipótese. Mas, incentivando as grandes potências a não incentivarem um massacre na Palestina. Porque o exército de Israel, indiscutivelmente, é um dos exércitos mais poderosos do país. O senhor Netanyahu, e agora acertei o nome, ele foi meio ridicularizado pela situação da falta de segurança que, efetivamente, Israel estava cometido, tendo aquele aparato fabuloso que possui. Mas, Netanyahu está numa situação dificílima, dificílima em Israel, antes disso. Em que ele estava sendo acusado de vários atos autoritários, arbitrários, extremistas, inclusive, atacando o poder judiciário de Israel. Ora, Netanyahu agora pode, pura e simplesmente, vir e encontrar a sua saída. E a saída seria um massacre de milhões de palestinos. Isso está errado também. Sangue não se lava com sangue, ódio não justifica ódio. Nós temos que parar com isto. Mas, é errado, me permita dizer, demonizar árabes ou demonizar judeus. Não há demônios só de um lado, como não há santos só de um lado. Da mesma forma que os árabes erraram em decisões, está errado o tratamento que Israel dá, massacrando a faixa de Gaza, impedindo que as pessoas tenham direitos humanos respeitados. Ou por que você não leu as notícias da ONU, que mostram claramente as violações de direitos humanos cometidas pelo governo de Israel ao longo do tempo, na faixa de Gaza? Eu não demonizo um lado nem outro, eu quero a paz. E, portanto, se eu começar a ter posturas extremistas, eu gerarei extremismo do outro lado. E quando tem o extremo aqui e o extremo lá, os dois lados estão errados. Ou seja, eu tenho que construir alguma coisa de paz nesse mundo. E isso não se faz com ódio, não se faz com demonizações, isso não se faz com ataques que matem milhões de pessoas de um lado e de outro. Não é assim que eu construo uma realidade civilizatória diferente daquela que nós vivemos. Não é assim. E nós temos que ter a postura inteligente, racional, sensata de equilíbrio. Eu sei que doeu. Claro que doeu. É um absurdo o que foi feito nesse ataque a Israel. É inaceitável, como eu disse, nada justifica. No entanto, isso não apaga a história de um processo em que radicalismos erram e geram posturas radicais. Nós temos que interromper esse ciclo vicioso e perverso. É isso que nós precisamos fazer como pessoas que defendem a paz mundial. E nesse ponto, Lula tem clareza do que faz. Ou seja, não tem sentido ele ter outra postura que não seja dessa nota. Condenou o ataque e defendeu os dois estados e propôs a autocontenção. O que mais poderia ser feito pelo governo? Senhores, vamos fazer um rápido intervalo. A gente segue debatendo o conflito entre Israel e o Hamas no próximo bloco. A gente volta já já.